eu tenho muito eu tenho três vezes cinco e quase um pfd vezes três e aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Vamo que vamo. Deixa eu ver se... tem que ver se a minha que ta pegando. Dururu. Se a gente vai pegar não vou fechar a live. Vamo ver se ta. Pegandinho. Dururu. Tá. Beleza. Tchau. 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 Eu sei, tá ligado? Ah, não coloquei com... Da onde foi? Eu sei, seu irmão. Eu tentei tirar o delay da live, eu acho. Acho que deu pra tirar um pouco. Acho que é 5 segundos diferentes. Requisito falhou, requisito falhou. Por que não vai cálculo comigo? Ai, obrigado. Eu tô cálculo com o Patrick e o doidão. Por isso que eu não vou cálculo com você. Entendeu? Deixa eu ver. Já sei o que eu vou fazer, eu acho. Eu vou colocar uma placa na minha plot para todos os eventos. Essa picareta faz barulho. Por que essa picareta faz esse barulho? Por causa da textura. Entendeu? Cada textura ela faz barulho. Está ocupando esse barulho. Essas peças. Não dá. Não dá, não estou dando nada. Tá no espaço. Ai, ai. Não, não. Qual é essa textura? Secreto? Sei lá, peguei Essa daqui VPEX 35 Eu uso o FPEX Booster como segunda Para dar aquele Aquela tonalidade Olha, eu tenho a VPEX 30K Lá tem a VPEX 35K Eu quero achar todas essas VPEX 8x8 Eu vou baixar ele para uma parte de textura Vai ficar bastante textura Tá ligado O Lab Mod, ele te dá várias texturas Tá ligado, ali É muito bom Eu acho que eu vou usar o Bad Lion Quando eu Conseguir trocar o nick na minha conta Lá Ah, mano Eu queria logar com a V3 No 359 Mas dá um erro lá Não sei, mano Do Antibot Uma palhaçada Bom, moço Bom Bem bom Só deixa o Booster de Se o Booster acabar Não, o Booster acabou bem na hora Bom, moço Tenho nada não, hein Barra Esse Para cada Para cada Calma, é Para cada Sub Cento Vou falir hoje Calma, é Fica de Boa Que hoje Hoje eu fico falido Bora lá Abrir Que Problema Abias Com Barra Car Barra Car Como assim Caralho O maluco Que fez o comando Do Barra Crash Tem um link De Venom Mano Oh Foi eu que fiz Sei de nada Foi meu sósia Nossa Eu também Calma Quero voar Log injusto Por que injusto? 10k de máquina de cash Na Daíla Alguém Tem umas máquinas De cash Mano Para me comprar Mano Quero 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 Comprar 5M Por vez 5M 5M Quero Quero Ter bastante Eu vendi as minhas Lá E to tipo Sem nada Eu não consigo formar nada De cash Vou Vou fazer a coisa Mais ridícula que tem Quero pegar cash Muito cash Tô pagando Conversando LeibyMod .8.9 Vamos supor Eu vamo Deixa eu achar uma textura aqui que eu quero Deixa eu achar uma textura aqui que eu quero Chama aqui que eu acho que da hora Calma é Dá um pack de cash Por favor Não Caralho Nunca falei um não tão seco Vamos supor Eu vou pegar Deixa eu ver Essa daqui ó Essa V9 aqui Não não Essa Witcher aqui Eu vou Você clica aqui Aí você espera lá Tá fazendo o download Você espera aqui Vai fazer o download Da textura Calma Aí aqui tem tipo Tem né Se você clicar Se você clicar Aqui Aqui Por aqui Aí lá Fez o download Você pega aqui Taca aqui ó Vou aplicar Vai lagar né Porque quando você Troca de textura Ah lembrando Que tem um mini evento Rolando Tipo Se vocês forem lá Na minha plot Vocês vão ver lá Entendeu Pronto Textura nova Aplicada FPS Maneiro Deixa eu ver Se troco o som Também Eu gosto Quando troco o som É que eu gosto Do som Deixa eu ver Ah não muda nada Não precisa não Já arranjei um É agora Eu tô com uma skin nova Entendeu Eu vou ficar usando Essa daqui hoje Por enquanto Depois eu Amanhã eu retroco Lembrando A palavra nº4 Foram retiradas Da regra É o BES Só toma cuidado Para não ofender Ué como assim Me explica aí Se tiver algum mod Algum mod Não Algum ajudante Ah qualquer step Sei lá Oh mano Eu quero colocar Eu quero colocar Alguns Algum moderador Na live Para ele poder ficar aí Monitorar Para ver Para monitorar Para xingamentos Para dar banimento Mas o fato O complicado É que eu tenho Pouco escrito Meu Deus Estou pegando Muito nada Daqui a pouco Eu volto a minerar Mais lá Ai pego Ai mesmo Vocês querem um evento No meu label Não tenho Quer que eu te mande O link Do meu Eu acho Que eu tenho Ainda Ou Eu não posso Trocar Meu níquel Uma palhaçada Quanto Pagam Se quer que eu Te mande o download Do meu Eu posso Parar no Medify Eu acho Acho que eu tenho Aqui Resource 24 Ah é Ah tem isso O Vocês tem Não Quando você Baixa o Lab mod Tem lá Tipo aquelas Opções Tá ligado Você tem Que colocar Resource 24 Acho que eu uso Resource 24 Ah não lembro Não é link Não vai funcionar Tipo Você vai ter Que colocar As mesmas config Se é Que eu Desinstalo Meu Eu instalo De novo E faço Na live Pra você ver Qual config Que eu uso Se quiser Eu faço Isso É rapidão Como ganha Essas Que aí Minerano Barra Mina Mine Log Log Não Vai funcionar Eu vou ter Que mostrar As config Pra você Eu vou Deixe que acabar Aqui Aí eu Restalo O meu O meu Lab mod Minerando E... Fazer, beleza, só deixa eu terminar aqui, ó Só deixa eu abrir essas chaves aqui, ó Vou colocar uma pra cima, ó Só deixa eu... Deixa eu abrir aqui, ó Cadê o Labemond? É que eu só não coloco aí pra vocês poderem ver, porque vai aparecer o nome de... Vai aparecer o nome de uns IP de servidor, eu acho De server, tipo, privado Não, privado não, tipo... Vai aparecer modpack de servidor que eu jogo, tá ligado? E é meio que tipo divulgação, então... É, sabe como é Cadê o meu Labemod? É esse aqui? Calma, é Eu não tô achando Acho que é esse aqui, né É esse aqui mesmo Vamos lá Vanilão 1.8 Vanila Porque... Não sei Eu... Eu... Na verdade... Ah, não Eu vou usar Vanila Aí eu dou next É... Eu uso Optifine Cadê? Vai esse chat... Não, não Qual que era mesmo? Reservid pack 24 Mod Particula, Custom Cray, Direct Hub Acho que... Sext Profile Mod, não E-tip Servoid, Lab Mod, Keybird E... É só isso aqui É só isso que eu acho Que eu uso Tem como eu... Não tem como eu... Não tem como eu... Como é? AppData, %AppData Aqui Labemod É... Addons Ó... Eu tô com... Anti-Clear Shot Config Ó... Ó... Eu tô com... Eu tô com... O de lá... Cadê? Cadê? Cadê aquele... Aqui ó... Calma aí... Eu tô com... Eu tô com... Chat Translator Ó... Tô com o Resuli Labemod Minimapa Keybird Resurci Eu acho que... Direct Hub Item Psyc E... Damage Indicator E... Damage Indicator Acho que só, né? Aí eu custom mine... Pronto, é só isso Tem como eu... Não... Olha aí ó... Esse daqui é um... Patch que eu coloquei diferente Mas tá... Isso daí não faz... Isso aqui eu fui tentar colocar música Pra poder colocar bonitinho Tá ligado? Maior detalhezinho Eu não conseguia Essas são minhas configs É... É... Eu vou ali pegar uma angle E já volto quanto isso Cês tão... Pra quem tá... Quem tá com uma dúvida aí Do que que eu uso Em Labemod Tá aí... Eu acho que isso aqui é Cheat... Sei lá... Ai... O que te falar pelo chá, mano? É que... Na hora que eu ouvi assim Dá uma bala assim, mano Columbus Hamilton Tchau... Obrigado. Voltei, voltei. De nada, pô. De nada, pô. De nada, pô. Um, um, um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Pronto. Pronto. Pelo amor de Cristo. 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 Pelo amor de Cristo.